Primeiramente, me respeita, a casa não é tua Segundamente, cê não é daqui, então se situa Tá se achando, mas não manda em coisa alguma Paga de machão, escândalo na rua Que vergonha, o que o copo de brilho já faço com você Tá falando de exemplo, olha pra você Uma virgula, tu já manda se fuder Sem argumentação, não para de falar Tenta ganhar, mas só sabe xingar Rala, fi, tu não fica aqui Espaço reservado para falso, não tem aqui Cê acha mesmo que essa falsa média compra alguém Explanando os segredos, no final vai acabar com ninguém Foda-se sua BMC, o caráter é uma Brasília Que adianta o álcool, uma nobre se para na rodovia Prefiro uma bike e seguir andando E já aproveitar e eliminar o que pode tá me matando Olha que é vida boa no meu Facebook O meu passado, não vou te retratar Olha teu pai machista, mãe que maltrata Pular dos problemas não ajuda em nada Olha que superficialidade, seria tão belo Se fosse a realidade Olha que superficialidade, não é melhor do que ninguém Se do caráter nem tem metade Quer saber a verdade? O que? A vida não dá espaço pra covarde Quer saber a verdade? Não sei o que pensam os estupradores Mas nem depois de mortes vão ter tranquilidade Mano já tá feio, aí para Sua filha não é brinquedo para dispensar a raiva Um piscólogo, um psiquiatra para essa loucura Ou então um dose de remédios pra acabar com a tortura E nego já tá tão louco que nem sai da rua Pra não matar o próximo que falar é frescura Cês acham que tá bom, mas deve tá mesmo entre os muros Com tudo na mão, 100% seguro Não sou o mais perdido, mas não sou mais iludido Se o que eu vejo não é tudo Por isso desconfiando de tudo E apostando no nada Na hora de pagar pra ver se eu ganho em tudo Os moleques não entendem mais nada Já que na TV pensam que já sabem de tudo Não precisa buscar mais nada Já que o que agrada é o absoluto Por contrário, nós mata só torceto e mais nada A nata, a praga, vocês pregam Mas não age, não sabe, não fale É só a fala, só fala, não tarda mais fraco Um burro, duas facas, se encolhe nem ataca Surpreso que nada, já esperava quase nada Dar tudo pra nua, nunca soube, só ouvia Queria, mas não agia Muito bom a sua vida Mas quem intriga, quem diria Hoje em dia, arrependido das escolhas de um dia Fala de mim, pra ver se anda acompanhado E consegue moral na vida Que vida, minha filha, quem diria Eu já sabia quanto de merda ia dar um dia Ofereci ajuda, meu nome não atendia Ofereci uma chance e ele aceitou Em questão de minutos e de novo errou Mas eu sou bom, ajudei de novo Mas depois dessa, tô pronto, paz, cortei gelo e tudo Porque eu sou bom, mas não sou bobo De novo um erro, nós perdoa, louco Mas repetiu a ideia, voltamos com calça Castigo em dobro Depois eu tenho que abaixar a cabeça perante os outros Então você peça nesse jogo Adotar o conceito de estratégia como uma nova piada Eles adotam conceito de grana e você tá como mudança Eu uso a letra pra conta fiada Sem estereótipo de quebrada Mas seguindo aquilo que identifico Não sou fiscal, escreve o que quiser Mas lembra que isso não é conto de fata Caráter sempre vem primeiro, identifico Aprendi que quem não tem respeito tá fudido Aprendi que quem só lê um lado, iludido Aprendi que quem acreditar em qualquer um tá perdido Assim como quem acredita sonhou Eu escolhi acreditar em mim Mas nem sei o quanto minto Sei o que falo, mas não sei o que sinto Igual a arma de repetição Atirando os versos, já perdi minha noção Mas não consigo perder o sem noção Isso é só o início Não se assuste se perceber Que sua noção de mim é fictícia E você não sabe de nada E você não imaginava nada Aí